e salve salve tropinha beleza trazendo mais um vídeo aqui pra vocês e tropinha como vocês podem ver tropinha olha aí tropinha tô trazendo essa custa aqui pra vocês beleza e tropinha lembrando que ela tá entrando na rank beleza mas tropa um inscrito comentou né vocês aí também comentaram qual é a custa que vocês queriam né e eu tava vendo uns comentários lá e pedir o custo careca e descalço tropa beleza então tô trazendo essa custa aqui pra vocês beleza tá entrando na rank beleza com skin com skin e sem skin também está entrando na rank beleza e tropinha como vocês podem ver tem como baixar o pacote como vocês podem ver tá baixando aí beleza esse aqui é o com skin beleza esse aqui é o com skin esse aqui é o que eu tô usando com skin então você pode aí tá baixando aí a roupa beleza lembrando que você pode tá baixando aí as suas roupas calma aí vou tirar isso aqui e tropinha se você é novo no canal aí já se inscreva beleza deixa o like e compartilha o vídeo se inscreva no canal tropinha que vai tá ajudando bastante beleza tropa então se você tiver um amigo aí que ele quer ajudar free fire com menos lag tropinha essa custa que tá insana aí pra vocês beleza então abaixa a custa aí tá aí na descrição pra vocês lembrando tropinha que tá pelo mediafire sim o download beleza mas vocês tem que passar pelo encontro do link beleza então tá aí na descrição o encontro do link pra você estar podendo baixar essa custa com skin e sem skin entrando na rank e tropinha como vocês podem ver beleza tá a custa aí tá levinha beleza a custa leve deixa eu tá mostrando aqui mostrar aqui as coisas aqui pra vocês beleza essa aqui é com skin tropinha então vai ter como que tá vocês vai ter como você está baixando tudo aqui beleza tudo que vocês quiser vai ter como você está baixando aí pra você tá podendo jogar né mas lembrando tropinha recomendo vocês baixar só aquela roupa que você usa beleza aquela roupa que você usa mais tropinha dá uma olhada aí beleza pezinho descalço e careca aí beleza então deixa o like tropinha lembrando fica no vídeo que a senha vai estar aparecendo aí na tela pra vocês beleza vai estar aparecendo aí na tela eu vi que muitos de vocês estava não tava encontrando a senha e tava falando que tava a senha tava errada mas não tava errada tropinha a senha era era sinistro né sinistro snt tudo junto e maiúsculo tropa beleza então você eu ó eu vou já vou tá avisando pra vocês tropa que aqui aqui na nas missão aqui não tem como beleza você tá coletando a do passe beleza não tem como você tá coletando tropinha mas isso daí não atrapalha muita gente que não como tipo gente que nem comprou o passe eles quer jogar o free fire por causa do celular e como eu vi que vocês comentam muitas marcas dos seus celulares aí os memórias e eu tô trazendo essa custo para vocês careca e descalço beleza tropinha como vocês podem ver dá para rodar lisinho aí beleza se você quiser aí você pode até colocar aí já no no gráfico padrão no ultra beleza que vai tá rodando aí insano para vocês beleza e tropa eu vou tá entrando aqui né na ranqueada aqui para mostrar para vocês beleza que tá entrando na arranque beleza lembrando tropinha pode pode demorar de 20 ou 15 segundos para entrar beleza então bora clicar aqui bicho maria eita tropinha custo tá insano hein doidão tamo junto tropa tropinha deixa o likezão aí beleza se inscreva no no canal e compartilhe o vídeo beleza tropinha lembrando que essa custa aqui é a com skin beleza deixa eu baixar um pouco volume aqui essa aqui é a com skin beleza pera essa aqui é com skin beleza tropinha tá insano beleza tropinha eu vou tá voltando aqui beleza que eu vou tá mostrando aqui a outra custo para vocês né a com skin então fica aí no vídeo beleza vou tá mostrando com skin para vocês beleza e tropinha lembrando que tá dando para jogar sua ranqueada insana beleza olha ali que deu um segundo já foi para a partida beleza então deixa o likezão aí tropinha que vai merecer bastante beleza e bora bater a nossa outra meta aí que é o rum aos 10k beleza então se você tiver algum amigo aí manda esse vídeo aqui para ele vai tá ajudando bastante vai tá ajudando bastante ele aí beleza e eu vou tá mostrando aqui outras partes beleza beleza tropinha lembrando que essa aqui é com skin beleza essa aqui é com skin e agora eu vou tá mostrando assim skin beleza então bora lá fui e sobe sobe tropinha voltando aqui beleza e tropa essa daqui é a custo sem skin para vocês beleza tropinha lembrando que é sem skin você só consegue tá baixando só acho que são algumas roupas beleza mas depois você não consegue tá baixando beleza que começa a dar erro aqui em tudo aqui beleza você tenta abaixar e não vai só vai alguns beleza então tropinha essa aqui é a custo sem skin lembrando para vocês que essa coisa que ela não tá careca beleza e também não tá descalço beleza então é só a com skin beleza tropinha só com skin para vocês então eu recomendo você jogar com a com skin que ela tá muito otimizada beleza então ela tá rodando muito bem o free fire e tropinha lembrando que essa aqui é sem skin ela também está entrando na ranking então a sua peça que você deixa o seu like beleza se inscreva no canal aí se você puder beleza e ativa a notificação que vai tá ajudando bastante também beleza então aqui essa aqui é sem skin beleza tropinha como vocês podem ver só pode ter algumas roupas aqui beleza como vocês podem ver só pode tá usando algumas roupas só pode tá baixando só algumas roupas aqui do do free fire mesmo beleza e tropinha essa peça aqui você deixa o seu like no vídeo beleza e compartilha tropinha e galera fique esperto que assim apareceu aí no vídeo beleza se você não viu eu peço que você volta um pouquinho e encontra a senha de novo beleza e tropinha eu peço que vocês não limpa o barulho de fundo também beleza que tá um barulho aqui essa aqui é a custo sem skin para vocês tropinha lembrando vou falar também que a sem skin não funciona aqui também beleza só esses aqui beleza tropinha essa aqui não funciona do passe beleza não funciona mas você consegue aqui é tá vendo aqui o negócio do passe coletando aqui só os fragmentos daqui beleza só aqui mas isso aí não vai atrapalhar muito né tropinha porque muita gente quer jogar o free fire para rodar liso né tropinha porque né nós faz custo para rodar liso mesmo e tropinha essa custa aí lembrando que eu não falei para vocês as duas tá rodando assim a gente tá vendo tps e essas custa aí tropinha foi tudo da marca dos seus celulares que vocês comentaram nos vídeos beleza então ó essa nossa celular parceiro que vai tá rodando insana custo beleza e tropinha bora pegar nossa meta aí de rumo aos 10k agora vamos entrar aqui com essa daqui na arranque também lembrando que eu tenho que eu falo para você é de 20 ou a 15 segundos para entrar na arranque beleza então vamos tá esperando aqui com a custo sem skin aqui para vocês beleza e tropinha só pensei que você deixe o seu like beleza se você puder se inscrever no canal vai tá ajudando bastante também beleza como vocês podem ver tropinha a sem skin ela demorou 7 segundos beleza então ela e a com skin e a sem skin está rodando perfeito aí para vocês beleza deixa eu tá abaixando o volume tá rodando aí e perfeito para vocês beleza e tropinha é só pensar que você deixa o like beleza vai tá ajudando bastante beleza essa aqui tropinha é a sem skin beleza essa aqui é a custo sem skin para vocês aqui eu vou tá entrando aqui na partida beleza tropinha esperar entrar aqui na partida para vocês ver que ela vai entrar beleza porque muitos né fala que elas não entram fala que buga e não encontra a outra partida mas não vai né tropa então mas essas custa aqui tropa vai entrar assim beleza vamos esperar e carregar tropinha deixa o like beleza e bora aqui ver a partida do free fire entrando com a custa sem skin aí doidão eita e pronto tropinha aí tropinha como vocês sabem beleza já entramos aí já entrar direto beleza já entramos direto aí como vocês podem ver e tropinha lembrando que tá rodando lisinho beleza então só pensa você ficou aqui até o final do vídeo beleza você ficou até o final do vídeo escreva aí no comentário cabeça de coco beleza escreva aí tropinha se você assistiu o vídeo todo e chegou aqui escreva aí no final cabeça de coco aí que eu vou tá deixando o coraçãozinho e para vocês beleza então galerinha falou até o próximo vídeo fui